Meus amores, vamos dar início agora à nossa aula e quando eu digo dar início à nossa aula, eu quero todas as câmeras ligadas. Vamos lá? Duan, Caio, Sabrina e Mariana. Bora lá! Ligando a câmera para a gente começar nossa aula de hoje. E agora eu vou. Tá bom. Só um minuto. Tudo bem. Estou esperando aí o Caio, o Duan, ligar a câmera. A Sabrina pediu um minuto. Estou esperando também para a gente dar início. Pergunta a Tia qual que é o livro. Qual que é o livro? Hoje a gente vai começar no nosso caderninho de matemática. Bora lá, pessoas! Caderno de matemática hoje. Vamos falar sobre perímetro. Vamos calcular perímetro. Aquela matéria mamão com açúcar que a gente aprendeu no livrinho. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. Aliás, aprender não. Hoje nós vamos fixar um pouquinho mais essa matéria com atividade no caderno. Ô, Tia, eu vou pegar ali o caderno. Tudo bem. Vou dar um tempinho para todo mundo pegar o caderno de matemática. Vamos lá? Todo mundo aí pegando o caderno de matemática. Ô, Tia, para colar ou para copiar? Oi? Caderno de matemática para colar ou para copiar? Vamos copiar, meu amor. E aquelas folhas lá que vêm junto com o negócio do professor, que é de matemática, que é para colar? Deixa eu ver, Jennifer. Espera, porque ela tem que ver onde me afogou aqui. Tia! Oi! Oi! Agora está com a câmera desligada. Desligada. Pois é. Tia, vai no banheiro. Tia, aqui, tia. Aqui, ó. Desligada. Esse aí vai para o caderno, mas não é hoje. Também tem outro. Eita, esse aí a tia tem que ler. Mas olha só, Jennifer, preste bastante atenção. Quando for atividade do caderno e for de colar, a tia sempre mostra um dia antes para vocês imprimirem. Mas hoje não é de colar. Pega a régua também, que hoje a gente vai precisar de régua. Ó, tia, tia, acabei de voltar. Agora vou ter que pegar mais. Régua, porque hoje a gente vai precisar. Daqui a pouco você vai pedir para eu pegar o passo. Para a gente fazer uma atividade bem organizada. Tia, eu já vou fazer no cabeçalho. Tudo bem. Quem já pegou o caderno, arrocha aí no cabeçalho. Nicole, tudo bem? Sim. Caderninho de matemática, meu amor. Faça o cabeçalho. Tia, eu já vou fazer no cabeçalho. Vamos lá, Kathleen. Kathleen, tudo bem? Liga a câmera para a tia, gata. Oi, já ligou. Duan, liga a câmera. Caio, Mariana. Vamos lá, Kathleen. Cabeçalho no caderno de matemática. A Mariana falou que é no banheiro. Tá bom. Cabeçalho no caderno de matemática. Cabeçalho no caderno de matemática. Não, porque não? Cabeçalho no caderno de matemática. Vamos lá. Vamos lá. Livro de matemática, livro de português e livro de geografia. A aula vai ser... Bem, convida. Hoje é dia 19? Hoje é dia 19 de novembro. E eu tô com muito, muito ansiosos pra chegar amanhã. Olha só, pra quem já fez o cabeçário, eu quero que faça bem bonito. Preste atenção, atividade no caderno de matemática. Não precisa escrever atividade no caderno de matemática. Vai escrever pra mim. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Vai fazer a nuvenzinha bonitinho. Vai fazer o triângulozinho do lado, bem bonitinho e organizado. Oi? O Caio. Tá com a câmera desligada. Caio, liga a câmera, senhor Caio. Depois vai colocar aí pra mim. Número um, calcule o perímetro das figuras abaixo. E vai fazer o desenho pra mim bem bonito, ó. Fez o triângulo e coloca a medida. Dezoito centímetros. E deixa o espaço. Deixa o espaço do lado pra você fazer o cálculo. Ok? Ah, não. Você nem faz a linha direta. Reto, direito. Não consegue fazer assim. Pega a régua, senhorita. E bora jogar essa preguiça fora aí todo mundo. Você vai fazer assim pra ficar melhor pra todo mundo ver. Porque tem a parte de baixo. E eu não dou com preguiça. Vamos lá, então. Faça um desenho. Deixe. Olha só. O seu desenho, ele tem que ocupar quatro linhas. Deixa a tia interromper o compartilhamento aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Ai, tia. Eu vou mostrar pra vocês como eu quero no caderno. Presta atenção. Aqui vai estar o enunciado, né? Calcule os perímetros. Ok? Aqui você vai pegar e desenhar o triângulo. Exemplo. Exemplo. O triângulo mede 16. E quantos lados o triângulo tem? Quantos lados? Quatro. Três. Então, tia, como que eu faço pra mim calcular o perímetro? Todos os lados são iguais. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. Dezesseis. Vezes a quantidade de lados que o triângulo tem. E aqui eu vou colocar o meu resultado. Ok? Depois, eu venho aqui, ó, pra letra B. E faço aqui o outro desenho. E presta atenção que alguns desenhos têm lados com medidas diferentes. Por exemplo, aqui pode ser 13 e aqui 9. Então, tem que fazer 13 mais 13. Depois, 9 mais 9. E depois, o resultado de cada um, pra gente saber o valor do perímetro. Alguma dúvida? Não. Não. Não, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ô, tia. Abrindo a linha da câmera. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Não. Duan, repete. A tia não entendeu. É... Pai, Duan, sai de perto do outro. Porque quando alguém tá com o microfone ligado, faz esse barulho. Porque vocês dois estão perto. É, porque fica dando microfone. Fica longe. Fica com o compartilhamento. Tenho, não tenho. Você é de folha? Ô, Duan. É, qual o compartilhamento de novo? Aqui, eu não lembro qual que era. Calma que eu vou compartilhar de novo. Duan, presta atenção. Então, a atividade, ela é pra ser copiada no caderno. Caderno de matemática, tá bom? Tá. E a tia vai compartilhar aqui de novo. Eu quero organização no caderno. Depois, pula uma linha. Tia, tia, ó. É esse aqui, debaixo do triângulo. Como que faz essa conta? Como que faz essa conta, Sabrina? 8, ou 4,8, mais 6,3, mais 5,9, mais 6,8, mais 6 centímetros. E aí, faça a soma de tudo. Mas eu falhado, não tem nada. Ô, tia, eu preciso de água. Oi? Precisa de água. Pra ficar organizado, Duan. Faça com a régua. Vixe, eu não tenho. Caio. Ô, tia. Oi. Peraí, que a tia vai ter que pôr aqui. Preciso de água pra você, tipo, como é que eu vou fazer a continha, né? Tipo, da letra B lá, do lado do triângulo. É pra fazer, tipo, o mesmo negócio? Pra contar os... A negocinha do lado. E dividir? Não precisa dividir. É 18 centímetros, certo? Que tá dando a medida do triângulo. Ô, tia, mas, tipo, eu vou fazer o quadrado, o triângulo. Eu vou ter que fazer o triângulo de 18 centímetros ou pode fazer ele pequeno? Não, pode fazer ele menor, mas aí você coloca 18 centímetros, tá bom? Tá. Depois de você fazer a conta. Tá. Eu tô pôndo aqui, ó, o do quadrado. Quatro e sete. Centímetros. Só pra entender, o do quadrado, não dá? Dá. Sim, tia. O sete que tá um pouquinho... Você tem que entender, parece um... Só que com umas bicicletas. Bora, vamos lá. Só prestar atenção. Se vocês prestarem atenção, tá vendo esse desenho aqui? Sete vírgula três. Tem só um número, tá vendo? Sete vírgula três. Então, sinal de que todos os lados têm sete vírgula três centímetros. Então, conta quantos lados ele tem e faz. Sete vírgula três vezes a quantidade de lados. Tá bom, gente? Presta atenção na hora de calcular. Tinha pra fazer o desenho? Sim. Do bichinho? Podia. Do bichinho? Essa seta que a tia acabou de fazer? Não, o bichinho de cima. Esse. Bem bonito no caderno. O tia não sou muito boa de fazer desenho, não. Miguel. Boa tarde, Miguel. Tudo bem? Esse desenho só foi uma árvore de oxi pra tentar ver se sobrou, mas não sobrou não. Miguel, nós estamos no caderno de matemática. Faça o cabeçalho pra gente... Já terminei o desenho, tia. Calcular os perímetros. Tia? Oi? Dá pra fazer esse homenzinho aí em cima? Sim, bem bonito pro nosso caderno ficar lindo de morrer. Vamos chamar ele de triângulo, gente. Oi? Chama esse bichinho aí de triângulo. Sim. E a frase que ele tá falando? É pra fazer também. De sombra. Tia, tem que gastar quantas linhas? Pra fazer? Que as senhoras tinham falado? No máximo quatro. E porque a continha vai ficar do lado pra continha ficar bem organizada, tá bom? Tá. Meu triângulo tá muito feio. Tá muito feio esse bichinho. Tia, pode fazer esse balão que o triângulo tá falando de lápis de cor? Sim, senhora. Bem colorido, bem bonito. Tia, pode fazer esse balão que o triângulo tá falando de lápis de cor? Eu não faço esse pinguinho, não. Eu faço um tipo de olho, assim, bem grandão. Depois eu mostro. Vou fazer o desenho. Eu tô na linha da parte. Onde é preciso fazer esse triângulo? E esse é o meu mesmo? Tudinho, 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 gente. Pra ficar bonito o caderno. Onde você sabe como te desenhar? Que tal? Tinho, tinho. Tinho, tinho. Oi. É pra fazer aquele homenzinho no final? Sim. Lá no final. Tinho. Que homenzinho que eu não tô vendo, gente? Isso aqui é pra fazer. O nome dele é Triângulo. Pois é. É o mesmo do final? É o mesmo do final? Então, tia, não tira ponto, porque tá muito feio. Então, por favor, não tire ponto. Bora lá, pessoas. Oi, tia, e tem que somar com todos os lados? Sim. Com os três lados do triângulo? Sim. Não, tia, tá muito feio aqui. Sim. Tinho, meu triângulo tá feio demais. Pra você ter noção, vai ver que ela tá ficando feio. Olha isso aqui. Olha que horrível. Tô lindo. Tá bonito, mais que o meu. Tá feio. Tá mais que o meu. Olha o meu. Pera, eu vou mostrar. Tá. Eu não coloquei ele de lado, não. Eu coloquei ele reto. Não tem problema não fazer ele reto, não, né? Não tem problema não fazer reto, não, né, tia? Oi? O triângulozinho reto. Na forma reta, que ele tá um pouquinho torto assim. Assim, ó. O que você achar melhor? Eu passo assim, no meio. Tia. O zero da minha régua foi destruído. Eita. Eu destruí, sem querer. Tia, eu já terminei. Já fez todos os desenhos? Não, tô falando que eu já terminei os quadrinhos. Ah, tá. Aí depois, ó, vai pra parte de baixo aí também. Tem três continhas aí também. Ok. Que você vai fazer. Ó, tia, até que meu triângulo tá ficando tão feio assim. Mas tá feio. Mas eu pensei que ia ficar pior. Ai, gente. Eu não sei pra senhora. Quem tá cantando? Quem que tá aí com essa cantoria no fundo? Pelo amor de Deus, desliga o áudio. Tem gente que tá numa cantoria aí, hein? Eu liguei meu microfone, só que eu desliguei o vídeo. Mas parece uma ópera. Meu triângulo parece. Onde até que eu madrugou o café aí? Oi, gente. Caído, ó. Pelo amor de Deus. Não fala mais não, porque vocês fazem o eco. Ô, eco. Oi. 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 O que que a Nicole falou? Acabou de falar. Nada. Nada. Nossa. Tá ficando horrível. O braço do meu. O do direito tá bom, mas o esquerdo... Virou uma marca. Uma coisa. Jesus, parece um troço. Peraí. É que isso não cai. Contraio. O resultado final. Ó, meu. Tia, ó, meu. Muito bem. Foi isso. Ótimo, gente. Olha só. Muito bem. Eu que já terminei aqui de fazer um cálculo. Eu já terminei de calcular o perímetro aqui de todo já. Eu não fiz nada. Eu ainda nem... Eu praticamente nem terminei, porque esse boneco tá tão feio. Então, com o seccionando, eu nem terminei. Aqui, ó. Não tá... Tia, peraí, eu não entendi muito. É pra fazer a A da... Quantos espaços pra fazer a B? Quatro linhas. Pode pintar os... Ô, tia. Os bolígans. Oi. Depois que eu fiz o número um, quando você vai fazer o triângulo, é pra somar do lado? Sim. Faz o triângulo e deixa a parte do lado pra você fazer a soma. Faça o retângulo e deixa a parte do lado pra fazer a soma. Faça o quadrado e do lado vai fazer a soma. Oi. Oi, tia. É, peraí. Oi, tia. É... Isso aqui é polígono? Sabe a letra A lá que, como eu já terminei de pintar lá os negócios, sabe a letra A? Essa palavrinha aí que tá com uma linhazinha embaixo de azul, qual que é essa palavra? De largura. Ah, tá. E, tia, isso aqui é polígono? Todos são polígono. Beleza. Meu triângulo ficou bem diferente do da senhora. Meu ficou feio. O braço... Vamos lá. O que estrega é muito grande. Não, esquece. Eu lembro que no terceiro ano, quando a tarefa era muito grande, a gente falava, nossa, tia, você escreveu a Bíblia, mas não chegava nem perto da Bíblia. Bora lá. Oi, tia, quantas linhas pulam da A para a B? Quatro. É verdade, 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 Nicole. Até hoje eu lembro. E naquele trecho lá, Flor de Maio, deu tanto trabalho pra fazer, que eu também queria falar que é uma Bíblia, só porque eu esqueci disso. Tia, é pra fazer, tipo, o triângulo de 18 centímetros igual tá aqui? Sim, do jeitinho que tá aí, vocês vão desenhar. Ah, mas o triângulo tem que fazer de 18 centímetros? Não, precisa fazer ele de 18 centímetros, mas você vai desenhar o triângulo bonitinho, retinho, e vai colocar a Bíblia na lateral. Tá bom. Tia. Oi. Meu caderno, eu não te falei que ele era, ele tava molhado? Ele tava com um negócio torto, tava vindo pro, pro, até quatro no ângulo, no ângulo retinho, foi até o seis, aí ficou feio, aí tô tentando apagar. Eita. Nossa. Nossa. Eu não tô entendendo, não. O que é que tu tá fazendo? Não, isso que tá perdido. Eu não... Eu só entendi... Tia. Oi. Oi. O meu triângulo não tem dois negócios? Não entendi. Fala aqui, Ana Luísa. Tia, é pra fazer a continha que tá um negócio aqui, não é? Tá em volta dos quadrados. Nossa, tá bom. Olha só. Olha só. Preste atenção. Você fez o triângulo aqui, certo? Não sobrou a lateral do seu caderno? Vamos fazer a conta aqui. Depois você fez o retângulo aqui. Você vai fazer a conta aqui do lado. Entendeu, Ana Luísa? Compartilha a tela, Tia. Ela não entendeu. Entendi. Tia, o quadrado é a quantos centímetros? Eita, a tia tirou aí, né? Sumiu. Deixa a tia pôr aqui de novo. Deixa eu ver aqui, que eu anotei. Quatro. Tem que fazer com os centímetros exatos. Tem que fazer com os centímetros exatos. Tia, tenta dizer aqui... Tia, quantas linhas eu pôr na letra B? Quatro também. Tia. Oi. Tenta adivinhar que horas eu fiz de mim ontem. Fala de mim. Quatro horas da manhã. Mais. Sete horas da manhã. Menos. Vai caçar o rumo pra fazer luz. Seis horas. Seis horas. Cinco, seis. Nossa. É por isso que você não entende nada, porque você dorme tarde? É verdade. Seis horas da manhã. É bem sonho. É bem sonho. Eu vou... Tá chovendo. Tá chovendo. Quem foi? Pode parar de conversa. A gente tá fazendo uma salzão, tia. Ô, tia. Quero todo mundo em silêncio copiando. Tia. Oi. Qual que é o nome desse poliguinho que tá do lado do triângulo? Quer que eu mostre? O retângulo? O retângulo? Não. Aqui, ó. Peraí, eu vou pintar de vermelho. Esse aqui. Embaixo aqui. Ah, então. É retângulo. Você não sabe o nome mais nada. A Nicole sabe se você fala que não é? Se você não sabe... É o de um lado. Ah, é um retângulo. Retângulo. Olha como ficou o retângulo, tia. Olha, a conversa já vai acabar. Olha isso aqui. Bora lá. Vai acabar e a gente vai entrar no mesmo... Olha isso. Anda logo, porque eu já quero corrigir essa tarefa. Tia, a pessoa, na verdade, eu nem queria a tarefa. Ainda tô fazendo o trem aqui. Então, vamos lá. Eu ainda tô desenhando, tia. Eu já tô fazendo a resposta e copiando já. Tchau. 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 Tchau.